Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Cheguei a ser monstro, cheguei a ser monstro. Não era noite, tinha outro nome. Hora do horror. Hora do horror. Cheguei, fui monstro, fui vampiro dois anos lá. Vampiro de bigode. Não, não tinha bigode na época. Não, não usava. E eu usava uma prótese bonita assim, cara. Uma vez eu dei uma carcada na menina com a prótese assim, que a menina jogou um spray de espuma no meu olho, tá ligado? Porque vendia no Hopi Rara uns sprays de espuma, que só servia pra isso, pra jogar no olho dos monstros. Porque não tinha utilidade nenhuma. Claro. E eu tô lá assustando o povo, daqui a pouco ela veio e pá! Uma criança assim com o spray no meu olho. E eu fiquei atrapalhado, e com a hora que eu consegui arrancar o spray da mão dela, a prótese não dá pra falar direito, né? Eu xingava ela no meio do barco assim, ó. Mota, filha da puta! Tá parado. Tá porra ali no olho, menino. Imagina o monstro, ó. Sai do personagem total, né? Sai do personagem total. E a criança assim, no meu olho, na minha cara, assim, ó. Eu com o spray dela na mão, assustado. Aí eu falei, falei, ela falou assim, não pode jogar. Falei, claro que não, pô! Ela jogava pra jogar mesmo, que era pra, sei lá, brincar de guerra, sei lá. Era uma criança. Puta, era foda, mano. Tava na moda aquele negócio do pedala robinho, que a gente passava um programa na TV, que o Diego dava um tapa no anão. É, no pânico. No pânico. Você tomava bastante. Nossa, só que assim, eu era da segurança, né? Sim. Eu fui segurança antes de ser atuado lá. Sim. Então, assim, os monstros que tomavam uns tapas, ia chorando, chamar a segurança. Eu não, mano. Eu já virava, já ia atrás do cara. Se eu visse, eu ia atrás do cara. Então, você imagina um monstro atrás do cara, dando outro tapa. E geralmente era adolescente de escola, turma, né? É. Galera. Os caras crescem, né? Não, não. E outros, os caras crescem, sim. Cresce, mas na hora que os caras viam um deles tomando uma porrada do monstro, o negociava... Ah, já zoava o cara. Já zoava o cara pra caralho. Nossa, tomou um pedalo do monstro. Porque ninguém espera que o monstro vai revidar, né? Claro. Inclusive, a orientação dos atores que trabalham lá é não revidar. Claro, né? É chamar a segurança. Se não, sai no cacete, mora um monstro e um visitante... Porra. Tá passando, tá um frankstein rolando. Baixaria, né? Mas eu, como tinha sido da segurança, eu... Quando eu via quem batia, eu ia atrás do cara. Dava umas porradas de volta. É perigoso esse negócio, né? Cara, é perigoso que... A galera toma susto, ela... Sei lá, joga o que tá na mão. É, às vezes bate sem... Mas a maioria bate de sacanagem, né? Eu acho que sim, eu acho que não batia porque eu assustava, não. Tinha gente que iria beijar. Hã? Tinha mulher que falava assim, me beija, me beija. E é verdade, mano. E vários monstros passavam por isso. Tara, né? Tara. Tara, por monstro. Mas você tá ali, eu ficava no escuro, assim, ó. Ficava onde? Eu não conseguia nem conversar, porque eu usava aquela prótese, assim. Não dava nem pra falar, né? Eu só ficava assustando o povo, porque o povo passava assim. Aí tem gente que iria tirar foto. Tirar foto, abraço, tirar foto. É um trabalho divertido, assim. Mas tem esse perigo, assim, porque é muito lotado. É que eu nunca fui nessas noites. Tem uma adolescência violenta. Nem no Play Center, você foi? Não, você chegou aí, né? No noite do Torreio, vocês foram? No Hopi Hari. E aí? Você ia pra quê? Pra tomar susto, é isso? Ah. Ou tem os brinquedos temáticos também? O pra bater no monstro também. O que que? Aí é pra tentar ficar com as menininhas da escola, né? É mesmo? Por quê? Porque aí elas ficam com susto. É, e passeio da escola também. Aquela coisa, o clima tá mais... Ah, olha só, cara. Porque é no escuro, né? Também. E os brinquedos funcionam todos também, né? Ah, é? Inclusive a montanha-russa, eles colocavam um trem de costas, né? Que era o D-Reverse, que chamava. Caramba, já tenho medo de montanha-russa, imagina aí de costas ainda. Mano, eu vou falar um negócio pra você aí. Eu cheguei no Hopi Hari em 99. 99 e o Hopi Hari ainda era um canteiro de obra. Tava quase pronto. Cara. Inaugurou em... Teve um soft open em outubro, pras famílias dos funcionários. Depois inaugurou mesmo em novembro, que foi Xuxa, Renata Ragão, caramba lá. Eu vi colocar o trem da montanha-russa, assim, com guindaste, assim. Eu tava lá embaixo, eu vi colocar o trem. Aí começaram a soltar o trem uns dias lá, o trem dando rolê, o trem dando rolê. Aí eu, curiosão, né? E eu tinha um cargo de chefia, então eu podia meio que... Tinha um trânsito livre lá, né? Eu subi na plataforma da montanha-russa, fiquei olhando os caras soltarem o trem lá. E era o trem, era assim, tem 30 lugares. Em alguns lugares eles colocaram um garrafão de água de 20 litros. Pra fazer peso. Ah, tá. No lugar das pessoas. Eles estavam testando ainda, né? Ah, é. Mas tinha alguns lugares vazios. Aí, ah! Adivinha o que eu fiz. Falei pro técnico assim, ó. Sério? Posso sentar? Você é louco. Ele falou, senta aí, senta aí. Juro por Deus. Sentei. Dei umas quatro voltas, mano. Acho que no primeiro, segundo dia de teste, assim, do carinho da montanha-russa. Mano. A gente vai enlouquecidamente, assim. Ah! Muito bom, velho. Muito bom. Eu era. Tentando a parada. Eu era. Eu tinha 26 anos na época, né? 26. 99, eu tinha 26 anos. Hoje eu não iria mais, não. É. Hoje eu não vou nem agora, assim. Depois que a menina morreu lá na torre, né? Teve um negócio lá. Eu já fiquei meio assim. Eu já nem gosto mais das coisas. É mesmo. Teve um acidente lá. Eu já não tava mais lá na época. Eu tinha saído já. Saí em 2006. Isso aí eu acho que foi em 2011, uma coisa assim. Eu fiz uma parada pro Hopi Hari. A gente fazia a arte deles. Aquele mapa, sabe? Aquele mapa. A gente fazia tudo lá. É mesmo? É. Tinha uma produtora lá. Como é que chama a produtora mesmo? Fábrica de quadrinhos. Existe até hoje, né? Faz as paradas aqui. O que faz aqui é a fábrica de quadrinhos. Alguma coisa sobre o Hopi Hari. Você pegou alguma menina lá no final das contas? Já, já. Onde? Qual o brinquedo? Não, no parque mesmo. Ah, no parque? Qual que era o esquema? A gente era uma vez por ano na escola. E a gente ia de manhã cedo e ficava até tarde da noite. Até as 10 horas da noite, entendeu? E você chegou a fazer bunda lelê lá? Não. Aí o pessoal fazia? Nossa, porque assim, tira foto no Rio Bravo, né? Sabe o Rio? Sim, sim. No Rio Bravo tem um momento lá que tiram uma foto. Aí a molecada já ia, pum! Onda de fora. Onda de fora. E aí é o seguinte, é baixaria? Por que é baixaria? Porque você saia do Rio Bravo por dentro de uma loja. Sei. E na loja tinha as fotos pra você escolher. Ai, cara. Então aquele monte de visitante saindo e a bunda do nego lá, entendeu? Aí, nessa época, que era a hora da segurança ainda, a atendente já chamava no rádio, assim, que é AP Segurança Wide West, bunda lelê no Rio Bravo. Já sabia. Bunda lelê no Rio Bravo. Eu já ficava lá. Ela já imprimia a foto do miliante, né? Do miliante. Já imprimia a foto. Tinha quem conhecia a bunda. Já dava na minha mão ali, você ficava na porta da loja esperando o cara sair. Na hora o cara saia, você via pela roupa, eu falava assim, meu amigo, vê se eu trazia ele num canto assim, essa bunda aqui é sua. Cara de segurança, cara fechada, cara fechada. Essa bunda aqui é sua? Você me acompanha, por favor. Passa a linha da segurança. Fazia o cara perder um tempo, mano. Fazia o cara perder um tempão pra gravar onde você é besta. Só pra deixar de ser trouxa. Mas na minha época era Play Center, ó como eu sou velho. Aí era a viagem do final do ano também. E aí a gente tentava pegar as menininhas na Montanha Encantada. Que era mais devagar assim. Ah, eu lembro da Montanha Encantada. Na Montanha Encantada. Só que a gente não conseguia pegar porra nenhuma, porque eu pelo menos já tinha uma puta vergonha, cara. Aham. Aí chamava a mina pra ir na Montanha Encantada e a mina falava, agora o cara vai me dar um beijo. E nada, nada. Pra curtir a musiquinha. Nossa, cara, eu tinha uma puta vergonha. É, eu assim, o Play Center eu peguei algumas excursões de escola. Colossos. Colossos era uma montanha-russa que tinha. É, que tinha dois. Você foi? E eu cheguei aí no Play Center, porque assim, quando eu entrei no Hopi Hari era do mesmo grupo, né? É, o Hopi Hari, a razão social era parque temático, o Play Center era S.A. Ah, não sabia. Meu primeiro registro do Hopi Hari foi esse, parque temático. Existe o Hopi Hari ainda? Existe. O Hopi Hari existe. O Play Center aqui não, né? Já virou outra coisa. Então, alguns treinamentos a gente veio fazer no Play Center. Ah, tá. Pra você ter uma ideia, quando montaram o Sky Coaster no Hopi Hari, sabe qual é o Sky Coaster? Sim, sim. Você puxa o bagulho e pêndulo. A gente veio fazer o treinamento no Play Center. Como eu era da parte de treinamento da segurança, me convidaram pra vir junto. Eu não ia operar o brinquedo, mas me convidaram pra vir junto. Eu fiquei de cobaia pros caras aprenderem a operar o brinquedo voando a tarde inteira no Sky Coaster, velho. E você não passava mal naquele negócio? Nada. E quanto mais eu ia, mais eu gostava. Porque você vai meio que, parece que vai acostumando, né? Parece que vai virando uma curtição, né? O cagaço vai passando e o negócio vai virando uma curtição. Eu fiquei a tarde inteira andando de setembro.